Agora trazer Diogo Olivier direto de Porto Alegre, porque ele vai comentar com a gente a vitória do Internacional, de um Inter que não sabe o que é perder há bastante tempo, né Diogo? Bom dia, bem-vindo à redação. Bom dia, bom dia Jéssica, Martim, bom dia Thales, bom dia para todo mundo que nos acompanha. 13 jogos sem perder, 79% de aproveitamento, é um bom aproveitamento, hein? A gente até discute aqui se o Roger tivesse chegado antes, como seria. O Roger teve tempo para treinar, né, ele pegou o Inter mais no Campeonato Brasileiro, isso faz alguma diferença, mas de qualquer maneira, 13 jogos sem perder não é pouca coisa. Essa imagem, essa foto aí do Thiago Maia e do Alan Patrick, ela diz muito, assim, do cenário do Inter emocional, sabe? Porque o Inter está mais leve, está mais solto, ele já abriu com essa vitória 10 pontos para a G6, quer dizer, independentemente de G4, que é onde o Inter está agora, né, vai precisar que o Flamengo perca para continuar a rodada, terminar a rodada nessa condição. Mas a Libertadores, pré-Libertadores que seja, já é algo muito presente, assim, na vida do Inter, porque o rendimento do time indica isso. O Inter pode não fazer uma partida como já fez outras dessa série? Ontem nem foi uma grande partida do Inter, mas eu acho que precisamente aí também está uma outra boa notícia para a torcida do Inter. Os adversários estão mapeando já algumas questões do Inter. Por exemplo, o Bernabé pela esquerda já não tem tanto espaço para passar, como antes quando era novidade. O Thiago Maia dentro da área já não é mais aquele Thiago Maia que chega sempre de frente, sem marcação, ele está sempre marcado. Mas o Inter vai conseguindo, o Roger vai conseguindo encontrar soluções no jogo para resolver esses problemas. Ontem, embora o 2x0 indique um jogo absolutamente fácil, não foi fácil. O Criciúma é bem organizado pelo Claudio Tenkat, se defendeu com linhas mais baixas, ali mais ou menos na intermediária, não fez marcação alta, trouxe o Inter para dentro para tentar bloquear e sair em contra-ataque. O Inter teve algumas dificuldades, né? Tanto que, embora tenha controlado o jogo o tempo inteiro até o final, né? Tanto que o primeiro gol, essa pintura do Alan Patrick, é a 42 do segundo tempo, um lance individual. Depois o gol do Wesley, que sela a vitória de 2x0, é lá no finzinho também, numa jogada individual. O Roger até falou disso, né? Os gols não vieram de jogadas especificamente construídas, mas vieram de outra maneira. Claro que a expulsão aí do Viseu, ela mudou muito o cenário do jogo, né? Toda a segunda etapa do Inter foi com jogador a mais, né? O Agostinho Rogeu, ele deve ter um rosto de ferro ou de titânio, porque foi uma pancada. Foi involuntária, mas, enfim, a expulsão foi correta, né? O PC, inclusive, já analisou o lance, né? Pela violência. E a partir daí, o curioso é que o Roger, ele não toma uma decisão de matar o jogo, mesmo com jogador a mais. Pra não correr riscos, ele opta por ficar com a bola o tempo inteiro, com paciência. Dificilmente tinha poucos jogadores atrás da linha da bola pra não dar contra-ataque pro adversário. E o segundo tempo foi assim. O contra-ataque não apareceu pra o Cristiúma, porque o Inter optou por isso. Não colocou mais jogadores à frente pra matar o jogo, pra não correr riscos. Conseguiu fazer isso com o Wesley já do lado direito, o Wanderson tinha entrado na esquerda, o Alan Patrick sentiu uma dorzinha, um desconforto, e aí o menino Gabriel Carvalho foi pra zona central. Enfim, o Roger foi mexendo peças e conseguiu uma vitória tranquila, porque o Inter conseguiu controlar o jogo, mesmo sem uma grande atuação. Ontem eu disse que 13 vitórias seguidas igualaria o recorde da Era dos Pontos Corridos do Mano, o Menezes, lá em 1922, quando o Inter foi vice-campeão. E aí eu fiz uma referência, assim, olha, duro vai ser chegar a 23, é impossível, né? Isso não tem como, naquele ano que o Inter foi campeão brasileiro, né? Invicto em 1979, o grande Inter do Falcão. Bom, só que aí no maravilhoso mundo da estatística, das redes sociais, eu recebi uma mensagem, não devia ter entrado nesse assunto de estatística, não é na praia. Já me disseram o seguinte, olha, se ficar até o fim do campeonato, sem perder, e abrir o ano que vem com cinco jogos sem perder, passa aos 23. Eu até questionei, tá, mas vale dois campeonatos diferentes? Mas aí desisti dessa história, né, porque realmente não é a minha praia. Mas enfim, o cenário do Inter passou a ser esse, assim, né, de muito mais tranquilo. Especialmente depois do Grenal. A Jéssica conhece bem a aldeia, eu sei que pode parecer às vezes, assim, exagero da nossa parte, né? Mas o Grenal é muito importante para o Roger, especialmente, que tem uma história no Grêmio. Ter vencido o Grenal mudou o cenário da torcida em relação a ele. O Thiago Maia perdeu um gol ontem daqueles inacreditáveis, assim, na pequena área, pegou de pé direito, um gol que... e aí ele perde o gol e ri. Fosse há duas, três semanas atrás, ele dava um soco no chão e a torcida ia pegar no pé. Assim, o cenário ficou diferente pelo Grenal e pela campanha, pelo rendimento que o Roger está fazendo. É que o Inter, ele inicia o ano, né, Diogo, com uma cobrança gigantesca de dar um retorno, né, para o torcedor. E aí, com a montagem do grupo, de um grupo robusto, cheio de jogadores muito bons, essa cobrança ficou ainda maior. Agora tem a obrigação de ser campeão, como se fosse simples ser campeão aqui no Brasil. Mas é uma obrigação. E aí as coisas se degringolam, né, por várias questões, inclusive pela enchente no Rio Grande do Sul, mas era um time que já não jogava bem antes, não encaixava. E aí, além de tudo isso, essa questão do Grenal, né, que é uma cobrança sempre muito grande, o Inter que não vence estaduais. E aí, treinado por um ídolo gremista, que é o Roger, chega para um Grenal com essa obrigação de dar uma resposta. Essa é a prova se o Roger é profissional para ser treinador do Internacional. É óbvio que ele é, né, gente? Estou só fazendo uma brincadeira aqui. E ele vence, vence muito bem, com o Inter jogando muita bola, né, Diogo? É, e só para quem não acredita, indo na Copa Grenal, assim, ah, exagero, o Fernando é um jogador, assim, taticamente muito importante, talvez até o mais importante, né, porque ele é a gente defender, ele que faz a saída de bola do Inter com mais rapidez, com mais aceleração. Ele teve um problema muscular, está com 37 anos, e ele foi preparado para tentar voltar no Grenal, mas não reuniu condições de jogar no Grenal. E aí o Roger assume um risco de colocá-lo apenas uma parte, ele joga 30 minutos, e curiosamente, no momento que ele entra no time, ele e o Tabata, o Roger tinha colocado o Grêmio para frente, aí o Roger imediatamente dá a resposta com ele e o Tabata, e aí, logo depois, o Inter faz o gol. E ele, e a lesão se agrava, ele não consegue voltar até agora. Quer dizer, o Inter colocou em risco um jogador muito importante para o restante da temporada pelo Grenal, né, mas, enfim, as coisas deram certo para o Inter, e aí, nos bastidores, até já começa a se falar como é que vai ser o ano que vem, porque daí a régua vai subir, aí o Inter vai ter competições simultâneas, e nos últimos dois anos, três anos, né, o Inter não conseguiu lidar com competições simultâneas, tanto que cresce no Campeonato Brasileiro quando sai das Copas, e aí tem foco para treinar no Campeonato Brasileiro e para trabalhar, aí o Inter já vai pensando outras questões, assim, quando não tiver o Alam Patrick, quem será o substituto? Enfim, zagueiros, né, o Inter não definiu ainda se é o Agostinho, se o Cleiton Sampaio e Vitão, Vitão é uma moeda de troca, o Inter precisa fazer dinheiro, se vender, qual será a zaga do Inter, enfim, outras questões para além de fazer boa campanha, invencibilidade, daí para tentar disputar título. É, mas que coisa boa poder pensar no futuro nesses termos, né? Se olhar para o outro lado da rivalidade, o Grêmio está olhando para o futuro com outros, em outros termos, né? Não, só o que eu ia comentar é que se essa decisão de sacrificar o Fernando em nome do Grenal, ela seria tomada mais 10 mil vezes, né? Assim, será tomada. Se esse é o preço, né? Ganhar o Grenal, está tudo justificado. Assim, eu acho, sinceramente, assim, sobre essa questão, eu acho que o Inter não pode se contentar com pouca coisa. Vencer o Grenal no ano não pode ser a taça do Internacional, ainda mais uma equipe que investiu tão alto. O Inter tem condições para brigar por muito mais, e acho que a Libertadores dá uma, a vaga na Libertadores dá uma amenizada no que foi o ano do Internacional. É, mas a enchente, eu, assim, a enchente é muito pesada, né? É muito pesada, sim, sim. Com os três, com juventude até um pouco menos, mas com a dupla Grenal é muito brutal o que aconteceu. Afetou demais. Não consigo ser mais rigoroso com o ano do Grêmio e do Inter, depois do que aconteceu. Em termos de resultado. Não é trivial o que aconteceu. Qualquer, assim, os dois não brigarem, o Grêmio brigar para não cair, o Inter brigar lá em cima, eu acho um grande mérito. Eu acho um... É muito brutal. Acho que a gente, às vezes, releva, né? Porque, ah, o futebol volta e a gente volta a analisar de onde parou, né? A gente esquece do que aconteceu ali. Aquilo não foi ter seu centro de treinamento destruído, ter seu estádio interditado por tanto tempo, ter que jogar fora de casa, passar tanto tempo viajando, jogadores se envolverem em muitas outras coisas mais importantes do que futebol. Eu não acho nada... Acho um grande ano do Inter e acho até um grande ano do Grêmio também. Eu acho que essa mudança do Inter no final do ano, esse fim de temporada é ótimo. E essa briga pelo título simbólico de campeão do segundo turno, que o Inter, por certo, vai disputar ali com o Botafogo e o Palmeiras, na verdade, dá o recado sobre a tragédia ao contrário do que a gente esperava. A gente começa a pensar o que seria o Inter sem a tragédia. Isso. Talvez ele não estivesse disputando desde sempre. Obviamente, aí, no meio desse processo, tem a mudança de comando, né? Que sabe, sei lá, o que aconteceria se não tivesse a tragédia com o trabalho do CUD. Poderia dar certo, inclusive, com o CUD, ou não, né? Aí é um exercício de futurologia, de passado, na verdade, que eu estou tentando fazer. Mas, de fato, a questão é o potencial, né? O Inter mostra o potencial que tinha, né? No fim das contas, se nada disso acontecesse. Enquanto o Grêmio, um pouco mais abaixo, fica a questão. Tudo que está acontecendo, está acontecendo por conta do que foi a tragédia, mas o Inter mostra que poderia estar brigando lá, poderia estar, nas finais das Copas, poderia estar disputando o Campeonato Brasileiro, não fosse tão afetado assim, principalmente no primeiro turno do Campeonato. Mas, ao mesmo tempo, essa organização do time ali no começo da temporada também cobra seu preço, né? A aposta no CUD, assim, é o CUD mesmo com esse nível de investimento que precisava ter desde o começo? O Roger, não seria um plano melhor, mais fácil desde o começo? Isso que o Inter vai ficar. E aí, as questões para o ano que vem. Agora, acabou, né? O Inter está na Libertadores. Acho que, em relação à tabela, o Inter, ontem, solidificou a classificação para a Libertadores no ano que vem. Embora o Flamengo possa ultrapassá-lo, né? Ele está dentro desse G6, pelo menos, no mínimo, ele está dentro do G6. E, além de tudo, para mim, hoje o Inter joga o segundo melhor futebol do Brasil. Fica atrás só do Botafogo. Com momentos de melhor, eu acho. Tem momentos que, em alguns jogos específicos, não é o caso de ontem, mas, em alguns momentos, o Inter, principalmente em casa, supera alguns momentos do Botafogo, inclusive. Vamos colocar na tela a arte do... O Wesley está suspenso para o próximo jogo, por ter tomado o cartão amarelo. E, aliás, como ele se encontra no Inter, ele chega no Inter bem em baixa. Ele era um jogador que, acho que, naquele momento, ninguém imaginava que seria um titular absoluto do Inter. E faz um ano muito bom. Vamos só passar aí o retorno do Inter. A gente tem os dados para ilustrar para você como está sendo bom esse segundo semestre do Internacional. Como costuma ser nas últimas temporadas, o segundo semestre do Inter é sempre muito bom. Mas o Inter, no retorno, ele tem 28 pontos. 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota apenas. Um aproveitamento de 71%. Aproveitamento de liderança, né? 71% é um aproveitamento de G2, pelo menos, né? Muito alto. G2. G2? G2. G2 é bom. É, pelo São Paulo, o São Paulo líder é o vice-líder do campeonato. Não, o aproveitamento do Botafogo é 69% no campeonato. É de G1. Claro que esse é o aproveitamento do retorno, né? Mas é um Inter que melhora bastante, especialmente quando o Inter segura o Roger. O Roger começa, né, Diogo, com 5 derrotas seguidas, não é isso? Não, derrotas não. 5 sem ganhar. 5 sem ganhar, perdão. 5 sem ganhar no começo, né? É, 5 sem ganhar. Ele chegou a receber críticas sim, assim, olha, tá jogando, fazendo muita ligação direta. Enfim, a gente até trabalhou bastante isso aqui, críticas meio sem fundamento, porque todo mundo conhece o trabalho do Roger, ele não é um técnico de fazer ligação direta, mas ele chegou num momento de muita instabilidade, ele não tinha respaldo no vestiário, isso é importante dizer, o Inter trouxe o D'Alessandro, mudou o executivo de futebol, trouxe o paixão, ele deu um suporte, trocou o vice de futebol, que tem mais traquejo, digamos assim, no Inter, assim, uma questão mais local com microfone, quer dizer, deu um suporte ali para o Roger trabalhar o campo. Mas ele chegou a ser criticado, a desconfiança da torcida do Inter, as críticas do torcedor do Grêmio, até o torcedor do Juventude brabo com o Roger, ele teve que ter, assim, um ajuste muito fino para não se exceder, para não ficar irritado, para não ficar brabo, enfim, e ele foi, aos pouquinhos, colocando, assim, a maneira dele jogar. Começou com uma maneira mais conservadora, ligação direta, essa era uma crítica que se fazia, injusta, porque estava muito na cara, que ele pegou um cenário completamente, assim, meio de terra arrasada, inclusive emocionalmente, e aí, aos poucos, ele foi recuperando peças e colocando o seu modo de jogar, que já está construindo. Ele foi consolidado. Ele foi criticado, sim, mas agora ele tem duas, ele já tem dois objetivos, né? Tem a vitória na Copa Grenal, como a gente falou, e essa vaga na Libertadores, ela precisa ser muito creditada a ele, né? Porque ele mudou bastante o Inter, o Bernabé não existia antes, né? Era um reserva absoluta, não sequer jogava. Thiago Maia está numa outra função, o Gabriel Carvalho, com 17 anos, hoje já é uma realidade no Inter. Bruno Gomes também, né? O Fernando se consolidou. Bruno Gomes, bom, Bruno Gomes, o Bruno Gomes já está sendo falado, Jéssica, olha só. Enfim, um pouco de especulação, enfim. Mas já se fala que ele pode ser negociado para a Europa como lateral direito, né? Quer dizer, tem muito a mão do Roger, não tem como não colocar a assinatura dele nesse Inter que está muito fortemente cravado na Libertadores ou pré-Libertadores. A gente, muitas vezes a gente esquece, é difícil fazer esse cálculo porque o campeonato irregular do Inter, não irregular em desempenho, ainda que seja irregular em desempenho também, mas o campeonato de muitos jogos atrasados, né? Jogou muitos jogos do começo do campeonato, agora no fim e tal. O Inter no primeiro turno ficou em oitavo lugar, fechando o primeiro turno, oitavo lugar com 28 pontos. No segundo turno é primeiro lugar com 28 pontos. Ou seja, faltando seis jogos, e a gente está falando do universo de 19 jogos, são 19 cada turno, faltando seis jogos, o Inter já fez a mesma quantidade de pontos que fez no primeiro turno. Deixa eu agradecer a participação de Diogo Olivier aqui no Redação. Um abraço para você, meu amigo. Agora a gente vai fazer um intervalo rápido, mas vamos com Redação AM. Marco Couto narra o gol do Wesley na Rádio Bandeirantes. A gente volta daqui a pouco. O Rorreo, de cabeça, devolveu pelo alto, cutucou pelo setor da ponta direita, tenta por aqui o Wesley, ganhou o Wesley, passou pelo Marcelo Hermes, invadiu a área o Wesley, perna caiu até o Wesley, vai sobrar, bateu, golaço! GOOOOOOOL! 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 Wesley! Que bucha! Que gol bonito! Que forte candidato a ser lance do jogo esse gol! Bico direito, área dentro! Um drible desconcertante! E uma porrada, uma cacetada! Um cuturnaço no ângulo direito do goleiro Alisson! 2 para o Internacional, uma 48 já nos acréscimos, 2 Internacional, 0 Criciúma, 13 jogos de invencibilidade, 13 jogos de invencibilidade, que loucura essa arrancada, esse trabalho do Roger, essa retomada, Roger, Paulo Paixão, D'Alessandro, grupo de jogadores do Internacional, é o Inter 2x0, sonda! E o Inter vence, Marcão, com a magia de Wesley, ele pegou o nariz vermelho de palhaço e colocou no Marcelo Hermes, fez de trouxe o lateral esquerdo do Criciúma, jogou pra lá, jogou pra cá, e soltou uma bomba no ângulo direito do goleiro Alisson, faz um golaço Wesley no Beira-Rio, sacramenta vitória colorada!